Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Radassa do Ateliê Menina Boliçosa. Gente, eu fiz esse colocador de cursor, utilizando um gafo e um potinho de requeijão, e resolvi mostrar para vocês como foi que eu fiz. Esse é o potinho de requeijão, está meio sujinho porque eu já tinha iniciado, só depois foi que eu pensei em gravar o vídeo. Aqui a argila, já sequinha, dura. Então, eu preenchi esse potinho com a argila, espetei o gafo e esperei secar. Acho que foi em torno de 24 horas para ficar sucequinha. E verguei o gafo com o auxílio de um alicate, deixando apenas os dentinhos do meio, com o gafinho assim, borcado para baixo. Aí, para fazer o acabamento, eu vou utilizar uma pelúcia cinza, eu medi em volta e costurei apenas um lado. Deixei também sobras, os dois dedos, tanto para baixo como para cima. O bom da pelúcia, está vendo que eu costurei apenas um lado. O bom da pelúcia é que ela estica um pouquinho, então, dá para você colocar bem apertadinho no pote. Não se preocupar tanto se está a medida certa. O importante é que esteja mais apertado. Agora, é só vestir, distribuindo tanto para cima como para baixo, para ficar a mesma quantidade do tecido. E aqui, depois, eu vou fazer um acabamento nessa argila, para não ficar assim e feio. Agora, vou utilizar barbante, vou passando cola de silicone. E agora, vou enrolando com o barbante. Não precisa apertar muito, não. Pequenas pancadinhas já vão ficando firme na cola. Porque se você for apertando muito, vai ficando uma lambança nos seus dedos. É melhor não apertar muito. Você vai enrolando com paciência. Essa parte mais chatinha, que eu achei. Que fácil. Pronto, aqui eu já enrolei bastante. Pronto, como o meu potinho é retangular, oval, chegou um ponto que não deu mais para enrolar como caracol. Então, eu tive que ficar fazendo movimentos de ida e vinda até terminar. Aí, aqui, já terminei, aparei as sobras. Eu vou passar uma colinha branca para fazer o acabamento do barbante, para ele não ficar desfinhado. Daí, coloquei no pote. Isso aí, ajeitando aqui direitinho com a mão. A própria argila vai prender a parte que ficou para dentro da pelúcia. Pronto, aí agora eu vou dar uns pontinhos à mão mesmo, na parte de baixo. Pronto, então, gente, quando eu dei os pontinhos, o pote ficou... Balançando, porque ficou, tá vendo? Ficou um pouquinho alto no meio. E também ficou escorregando, quando eu fui colocar o consul. Então, eu cortei um pedacinho de EVA e vou colar com cola de silicone. Que vai evitar que escorregue, quando eu for colocar o consul, também não vai ficar balançando. Que vai ficar da mesma altura da costura do meio. Então, aqui, gente, a pecinha é pronta. Eu coloquei um pedacinho de viés e dei um laço, só para dar um charme. Essa parte mais baixa, eu coloco os cursores, que fica fácil de utilizar. Então, na hora de usar, é só colocar o cursor virado para baixo, com a parte mais redondinha para o meu lado. A cremaleira do zíper, também virado para baixo, né? Já que o cursor está de cabeça para baixo. Pronto, é só introduzir de forma igual. E está pronto. Super prático de colocar. Então, fica aí uma ideia, para quem não consegue encontrar a pecinha de colocar o cursor. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!